Música Presidente da República declara tempo ou na atual revisão da Constituição República Democrática Timor-Leste. A FON participa do Seminário Nacional Tinan-Gronulo da Constituição RDTL, terça-semana, e o Ministério de Finanças, Presidente da República Francisco Guterres Luolo Hateten, Constituição Laos Bíblia, também, bele ralo revisão, banheira deteta lacuna xuruma, e a Constituição República Democrática Timor-Leste. Do chefe Estado, o princípio importante balo, ne bela bele ato ralo mudança ca revisão, liu liu, princípio formação Estado Direito Democrático, no princípio separação poderes, tamba timor-leste, adota sistema semipresidencial, ne be órgão soberano Sira, interdependência BAMALU. A Constituição da República, a Constituição da República, que, como se dizem, descobrem lacuna xuruma, e aí tem a Constituição naturalmente, e tem a Constituição, lá, hoje, a Bíblia é bem-lamente, e é tempo, e é período, para a bela ralo revisão, e nem liu, se, xuruma, se a Constituição da República, naturalmente, ora, os competentes serão nesse governo, nesse Parlamento, e a competência, para a bela ralo revisão, da Constituição, rodeia de eclutada. Maibé, a toralo revisão, a Constituição é preciso, haré, catac, matérias, balo, e bem, a Constituição, e tal, a bela, o bocidencialismo, pronto, semipresidencialismo, a bela ralo, e a Constituição, e da nem, ninha, a substância, mas, a separação de poderes, para a bela, e a poder absoluto, órgão, e da e-declina, tal, vez, cala, e da nem, a bela, catac, é preciso, tem que, haré, catac, a tobele, garante, princípio, da separação de poderes, tem que, e a donna. Dalaruma, é uma bela, tem que, presidente, mas, que, bom, atliu, presidente, mas, comanda, ali, o presidente, mas, tem que, decidir, outro, lá, os, ane, san, e, ane, san, e, a, ato, de, dissolução, parlamento, nacional, e, lá, os, poder absoluto, presidente, da, república, institucional, nhe, e, nem, a, presidente, da, república, ele, usa, o poder, para, ele, a, dissolução, mas, bem, lá, os, poder, arbítrio, nhe, poder, livre, presidente, da, república, nhe, portanto, nhe, sistema, semipresidencialismo, nhe, laranja. Constituição, república, democrática, timor-leste, aprova, se, membro, assembleia, constituente, na, igualunul, res, no, março, tinang, rihongrua-rua, no, tama, havigor, i, haloron, uruanulo, fulang, maio, tinang, rihongrua-rua. Fátima Pereira, elugayo, GEMEN.